E tem estreia na nossa equipe de reportagem e não é parente não, hein? Seja bem-vinda, Juliana Neves, que já chega com todo o gás, trazendo pra gente dicas para quem vai pegar a estrada neste e nos outros dois feriados que vem aí. Olha só! Quando rola um feriado, é hora de preparar os roteiros para curtir os momentos de lazer sem preocupação. Mas, para não ficar no meio do caminho, é preciso que o seu automóvel esteja em ordem. Então, Ítalo, a gente sabe que a revisão não pode ficar para a última hora. Quanto tempo de antecedência é necessário? Pelo menos 15 dias ou, no máximo, uma semana. Não deixe para muitos perto porque as oficinas vão começar a encher e aí você vai ter dificuldade de fazer essa revisão da maneira correta. Quais as orientações que você dá para os motoristas que vão pegar e que já pegaram as estradas? Checar sempre os itens de segurança. Pneu, freio, fluidos, estepe, chave de roda. Todos esses equipamentos para que, na hora de uma necessidade, não falte nada. E os pneus, como que a gente sabe se eles estão bons e se vão aguentar a viagem? O pneu tem um ponto chamado TWI. Ele limita o nível de segurança do pneu. Chegando nesse ponto, é melhor a gente substituir esses pneus porque ele não vai ter nenhuma eficiência, principalmente em aquaplanagem na estrada. E a suspensão, quais os cuidados que devem ser tomados, principalmente para os motoristas que vão viajar, estradas buracadas? Então, suspensão é interessante sempre trazer no centro automotivo de sua confiança para que um profissional verifique todos os itens da maneira correta. Amortecedor, kit de amortecedores, estão firmes. Tem um sistema de pastilha de freio e disco de freio. Bandeira de suspensão, articulador e ponteira aqui atrás. Articulador e ponteira, pivôs, toda essa parte de suspensão. E os fluidos, todos devem ser checados? Com certeza, e dando atenção especial para o fluido do freio, que é um fluido onde ele trabalha em um ambiente fechado. Quando esse fluido está abaixo do mínimo, indica que tem algum vazamento de freio, principalmente próximo às rodas. Então, é interessante dar uma atenção especial para o fluido de freio. O filtro de ar também é algo importante de ser observado. Como que a gente sabe que ele precisa ser trocado? Então, o filtro de ar, ele apresenta as impurezas. Ele segura todas as impurezas do ar que vão para o motor. É importante o filtro de ar estar na maneira correta, porque ele melhora o desempenho do veículo e também diminui o consumo do veículo. O sistema de arrefecimento é onde faz a parte da reemfrigeração do motor. Então, tem que estar com o fluido no nível correto e tudo limpinho, tudo certinho. Óleo, verificar sempre o nível. Faz a limpeza do compartimento. E põe novamente. E retira. E aí, você vai chegar ao nível do óleo. Onde a gasolina, quando ela fica muito tempo armazenada, ela começa a apodrecer. Ela fica com a cor escura. Isso tem um... E solta um odor muito forte. Então, isso aqui sempre tem que estar sendo limpo. Você pode precisar, principalmente, de pessoas que usam álcool na partida frio. Não podemos esquecer também dos itens de emergência, né? Com toda certeza. Lembrando do estepe, chave de roda, macaco, triângulo, extintores. E olhar, verificar a validade do extintor. E o importante, dar sempre uma dica. Triângulo, as pessoas têm sempre o costume de colocar muito próximo ao carro. 15 metros de distância é o ideal para uma segurança melhor do veículo. E não esqueça do alinhamento e balanceamento. Esse é um item muito importante para o seu veículo. Agora que já sabemos de tudo o que precisa revisar antes de viajar, viemos até aqui ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Pirajá, para conversar com o inspetor Rafael Freiro sobre as dicas de segurança para quem vai pegar as estradas. As estradas costumam ficar mais cheias nos feriados. E é nesta época que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aumenta. Uma ultrapassagem perigosa, um cochilo na hora errada, uma curva mal feita, exagero na velocidade ou até uma falha mecânica. Em estradas, qualquer vacilo ao volante pode terminar mal. Nesse período do ano em que você tem um deslocamento muito grande de pessoas em direção a outras cidades, principalmente saindo daqui de Salvador, com direção às cidades vizinhas aqui, você tem o aumento no fluxo de veículos e, consequentemente, algumas retenções que geram no condutor a impaciência. Em decorrência disso, muitos deles passam a praticar algumas infrações de trânsito que são causas de acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagem em faixa contínua, transitar pelo acostamento, entre outras. Por isso, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal é alertar os condutores que evitem esse tipo de comportamento para que não sejam a causa de acidente de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com o esquema de análise de dados de anos anteriores para colocar o efetivo e os recursos humanos e materiais nos pontos mais importantes onde, historicamente, os acidentes acontecem. A exigência do varal ligado durante o dia é algo que ainda confunde os motoristas. Como está sendo feita essa fiscalização? A fiscalização dessa infração de trânsito é simples. Ela é similar ao que ocorre com a fiscalização do uso do cinto de seto de segurança. Basta que o policial observe a não utilização do farol na rodovia durante o dia para que o auto de infração possa ser lavrado. Porém, o que nós recomendamos e o que é uma prática nossa é que esse tipo de infração ela seja com abordagem para que o condutor tenha conhecimento da infração e passe a não cometê-la dali por diante. Quais as recomendações que o senhor dá para os motoristas que vão pegar a estrada, que já pegaram? Planejar a viagem com antecedência, saber para onde vai, quais os pontos de apoio, quais os pontos ele pode fazer uma refeição, ele pode parar para descansar, se for o caso. Manutenção preventiva do veículo, respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via. Evitar excesso de velocidade, evitar ultrapassagem em local proibido, mantendo e respeitar sempre a sinalização. Mantendo essas precauções, o motorista vai ter certamente uma condução segura. E aí, já revisou o seu carro? Essas foram as dicas do Bahia Motor de hoje. Semana que vem voltamos com mais novidades. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma